Eu sei que muita gente pode ter ideias controversas ou ideias diferentes das minhas E geralmente eu pensava muita coisa sobre o Brasil Antigamente são coisas que eu pensava no passado, pessoal Tipo, pra mim, o Brasil se resumia em apenas dois estados Rio de Janeiro e São Paulo Apenas era isso que tinha na minha consciência Era uma das coisas que geralmente era palpável pra mim, pessoal O Brasil ter apenas dois estados Boas, pessoal! Eu sou Edson Angelo Lisboa E vivo na África, em Moçambique Sejam todos bem-vindos ao meu canal E como viram pelo título do vídeo, pessoal Hoje hei de falar das 5 coisas que eu pensava sobre o Brasil E se você já se interessou pelo tema Deixe aqui embaixo, subscreva-se e ative o sino das notificações Para não perder os meus vídeos Minhas redes sociais estarão aqui na descrição Para quem não me segue lá no Instagram Começa a me seguir lá Para que nós possamos trocar ideias e sugestões E de lembrar, pessoal, que o Instagram é uma rede social Em que eu posto quase tudo o like que eu faço E sem mais delongas, bora aqui ao assunto Voltando ao assunto, primeiramente, como eu dizia Pra mim, o Brasil resumia-se em apenas dois estados Que são o Rio de Janeiro e o São Paulo Eu não sabia que no Brasil tinha mais outros estados E com decorrer do tempo, fazendo os vídeos de reação Descobri que o Brasil tem, normalmente, 27 estados, pessoal Isto marcou-me bastante e imensamente E aquela consciência que eu tinha Consciência inusitada Consciência ilícita Acho que minha mente, naquela época Era corrupta comigo mesmo, tá ligado? Mas é isso aí Pra mim, o Brasil, antigamente, era resumido em dois estados São Paulo e Rio de Janeiro E hoje, descobri que o Brasil tem mais que dois estados Isso é muito bom E dizer que cá em Moçambique é apenas um estado E é dividida em 11 províncias Isso também é muito bom E muito legal Muito da hora O Brasil é muito bom, tá ligado? Eu não sei porquê, mano Mas, tipo, pra mim Eu vejo o Brasil como um país perfeito Eu não sei como as pessoas também vejam, tá ligado? Mas, pra mim, o Brasil é perfeito Os brasileiros são perfeitos São pessoas humildes Foda-se pra quem quer julgar, tá ligado? Então, é isso aí, pessoal Uma das coisas que eu pensava, antigamente, sobre o Brasil Segundo ponto, pessoal Que eu pensava sobre o Brasil Era, no Brasil, as pessoas terem arma, ser normal Por que que eu digo isso? Do modo geral, quando eu tinha um momento Mais criançoso Ou quando eu era criança Apesar de eu não ter usufruído muito a minha infância Mas, um pouco da minha Um pouco da parte da minha infância Eu usufruí, tá ligado? Então, é tipo Quando eu sentava num momento Pra assistir a TV brasileira Que a TV recorde Que passa atualmente Que é em Moçambique E, geralmente, eu via A questão de morte, tá ligado? Então, com decorrer de tempo Eu fui estudando mais acerca da TV E descobri que a TV brasileira Mostra mais crime Em relação a outras coisas, tá ligado? Coisas boas Que acontecem em um determinado país É o que a TV de cá de Moçambique Também está a fazer atualmente Antigamente mostrava muita fome Mas, atualmente, virou O mundo está ligado Na criminalidade, de um modo geral Mas, é uma das formas de informar Eu não posso estar contra Nem não posso dizer algo E, enfim Pra mim era normal Alguém no Brasil ter arma E, hoje, eu acho Que não é normal Porque ter arma é crime Principalmente cá em Moçambique Caso você tenha uma arma E queira entrar aqui em Moçambique Deixe lá no seu país Porque ter arma é em Moçambique crime A não ser que a arma Seja legalizada Ou esteja contigo De um modo legal Tipo, pra você poder se defender Aí sim, você poderá Ficar geralmente Com esta tua arma, pessoal E, bora aqui para o terceiro ponto O terceiro ponto, pessoal Que eu pensava sobre o Brasil É que o Brasil Está dividido em províncias Como se fosse cá em Moçambique Está dividido em província Distrito E localidades Sem saber que não O Brasil está dividido em Estados Cidades E bairros Então, isto é muito bom Marcar uma diferença Com determinado país Que fala português Moçambique Moçambique, Portugal Angola Talvez seja também Isto é muito bom Porque Porque marcar a diferença Faz a diferença Tá ligado Então, eu acho muito foda Vocês marcarem a diferença Continuem assim Estão num bom caminho Num bom patamar O Brasil está dividido em Estados Cidades E bairros Isto é muito bom Muito da hora, pessoal Este é o terceiro ponto Que eu pensava Sobre o Brasil, pessoal E a quarta coisa Que eu pensava Sobre o Brasil, pessoal É tipo Café, né? Ser uma Modernidade Nas novelas Apenas No Brasil Não existia café Pra mim Eu tipo Isso é mentira, mano No Brasil Não existe café Tá ligado? Eu pensava assim E num certo momento Também pensava Tipo Porque na novela Exageram muito Tipo Água com açúcar É um acalmante Água com açúcar Que é Moçambique É chato, tá ligado? Então, eu não sei Por que no Brasil Seria um acalmante Enquanto que aqui É chato, tá ligado? Chá Não sei se lá no Brasil Também dizem chá Mas é chá Tipo café da manhã Tá ligado? Água e açúcar Que é Moçambique E no Brasil Isso é acalmante Tá ligado? Então, existe uma imensa diferença Mas pra mim Café da manhã Era uma modernidade Na novela Mas ao decorrer do tempo Fui interagindo Conversando com alguns brasileiros Ô Edson Tô tomando café da manhã Venha tomar comigo Por favor Venha Edson Ô Edson Venha aqui Estou tomando café da tarde Venha Eu falei Nossa No Brasil Tem café da manhã Café da tarde Café da noite Isso é muito bom Quando eu vir pro Brasil Geralmente vou engordar Vou tomar café da manhã Café da noite E café da tarde Mas do modo geral Pessoal dizer que Primeira vez que eu consumi um café Tive problemas cardíacos Pra quem não sabe Problemas de coração Então acho que Não sou recomendado Eu mesmo Não me recomendo A tomar Tão Café Não sei os porquês Mas tenho problemas Mesmo Cardíacos Por isso que Não insisto bastante Em tomar café Mas pra mim Era isso mesmo Café É modernidade Nas novelas Pessoal E bora aqui pro quinto E último ponto O quinto E último ponto Pessoal Era exagero Psicológico Exagero mental Tipo pra mim Era normal Toda galera no Brasil Ser rico Tá ligado Eu não sei porquê Mas na minha consciência Aparecia esse tipo de ideia De todo mundo no Brasil É rico E eu não sei os porquês Talvez porque Nas novelas E os estados Em que eu vinha Primeiramente vendo E fui descobrindo a fundo Que tem também pessoas Que estão sofrendo E também Outras coisas Coisas muito tristes Que acontecem lá Criminalidade Violência Enfim Muita coisa boba Que acontecem também Cá em Moçambique Acontece no Brasil E em vários Países por aí fora Então Isso não é bom Não é legal Pensar de que Todo brasileiro é rico Eu pensava erradamente Quando eu era criança Então foda-se Minhas ideias de criança Agora somos grandes E temos ideias amplas E ideias grandes também Enfim Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se divertido com este vídeo E se vocês gostaram Subscrevam-se Deixem o seu like Ativem as notificações Para não perder nenhum dos meus vídeos E sigam-me nas minhas redes sociais Até a próxima Pessoal Já fiquem com Deus Até a próxima Valeu E nós estamos juntos Tchau